Fala galera, beleza? Como é que fala com vocês? Eu sou Força, eu vejo mais um vídeo, estamos aqui com mais um vídeo de Hearthstone E hoje nós jogaremos com uma carta muito diferente, que é essa daqui, esse rojão, o magnífico, que eu tirei na minha abertura de pacotes Que ela faz o seguinte, você abre aqui, pode ver que é a única carta que eu coloquei a ele, então Você simplesmente coloca ele e você começa a partir dele te dar um deck aleatório Então funciona assim, se você criar um deck, tipo, você coloca só ele e acabou, não cabe mais nada, fica aqui, vamos jogar uma... não Fica a pergunta, se eu colocar no livre, enfim, depois eu vou jogar no padrão Então o que ele faz, ele te dá um deck, eu não sei como vai funcionar no futuro, mas hoje ele te dá um deck da expansão nova Então tipo, ele dá um deck com as cartas da expansão nova do Dr. Kabum, aleatório de qualquer herói Então sabe quando você vai criar o deck que aparece aqueles decks, ele te sugere dois decks, então, são aqueles decks sugeridos Então, sempre quando você joga, ele te dá um deck desses Eu não sei se é um deck, porque a segunda vez que eu tô de Anduin, caiu com outro Anduin Então, não tem como o cara saber que eu, tipo, você tá com essa carta, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Vamos lá com tudo Então é isso, tipo, pode ver que eu caí de Anduin, eu poderia ser, ter sido qualquer outro herói Ele não aparece as skins, tá? Eu tenho skin, mas no caso aqui não aparece Então é basicamente isso que ele faz, e tipo, pra quem é novo, é muito bom Vamos lançar essa Então pra que, tipo, se você é novo, eu recomendaria muito que você economizasse todo o seu pó e fizesse isso Porque você teria, sei lá, decks pra jogar Tudo bem que os decks não são, quer dizer, eu não sei Como ele tá começando agora, a expansão lançou, né, quando eu tô gravando isso Então não tem um meta definido ainda, não tem ninguém usando Tá todo mundo descobrindo o jogo, né Mas eu não sei a longo prazo o quão bom isso pode ser Ah, eu vou jogar ele porque não tem outra play E eu não vou ficar comprando carta aqui, não Então eu gostei muito, velho Eu só não sei, eu joguei de Anduin, eu acho que isso é o mesmo deck Ah, obviamente, você não precisa ter as cartas Tipo, o deck que ele te dá não é baseado nas suas cartas Ele te dá um deck completo Tipo, você não precisa ter as cartas Só de você ter o rojão, ele já te dá os decks sugeridos a completos Então é muito bom, velho Principalmente pra quem é iniciante Principalmente pra mim também, que eu tô voltando Que eu, sei lá, perdi várias expansões aí Mal lembro das coisas É muito bom, velho Tá, ele buffou Ele realmente quer ficar comprando carta Eu não tenho muito o que fazer, velho Eu vou colonizar uma carta Eu vou só me curar e vou continuar focando na face dele E vou ignorar ali porque eu não consigo tirar Mas estou aqui voltando a jogar Hearthstone Eu quero logo, eu quero logo fazer algum deck de bruxo Eu tenho, sei lá, muito pó, velho Então eu quero fazer um, esperar um meta se afirmar E fazer um deck de bruxo bom Depois que... Depois que invocaram um Akai, eu tive o último suspiro dele Caramba, eu não pego, velho Eu não tenho remoção, velho O ruim desse deck é que, tipo, eu não conheço os decks, né Então... Eu posso jogar o Draco ou eu posso descobrir o Fentiço E ver se eu consigo remover alguma coisa dali, velho Estou pensando Vamos invocar o Draco, mano Tiro isso, eu vou tirar isso Não vou deixar isso na mesa, não Não sei lá Deixar ele ativando o último suspiro aí A toa aí não é uma coisa boa Bom, ele vai ter que gastar alguma coisa pesada Pra tentar remover isso, porque... Priest não tem nada muito bom pra remover custo 4 Ele tem só pra remover custo 3 pra baixo ou 5 pra cima Mas custo 4 especificamente não tem Ah, nesse o Lacaio, tá Nesse o Lacaio, vamos descobrir o Fentiço Não Quanto eu tenho Eu não vou buffar esse Então... Eu vou jogar isso Vou buffar esse E é isso Eu buffar esse Ele tá comprando carta, mas sei lá, velho Eu já desisti de tirar isso Quando eu tiver uma mesa mais... Não é muito bom deixar ele com o Board Se eu tiver como tirar no próximo turno dos dois Eu vou tirar Porque eu não quero desperdiçar 4 de dano Nossa, eu tenho essa lendária Eu usei Esse deck Eu não sei se esse deck é Mas eu acho que os dois decks de Priest que ele sugere é dessa lendária Eu tenho que matar isso Isso eu não posso deixar na mesa nem ferrando Ele fez uma play meio errada ali, mas tudo bem Consigo matar isso com um só? Consigo Eu posso buffar isso pra 6 e matar ali Vamos fazer Não, eu vou remover isso Vamos arrancar a Board dele Eu vou curar quem? Vamos curar ele Ele vai comprar carta, mas dane-se Board é nossa Eu tô com quantidade de carta boa Tenho uma extra na mão Novamente 4 de dano Ele não vai conseguir mover bem Eu não sei que ele fez de Board Coloque todos os lacaios No deck do oponente Tá bom Ok, foi uma remoção super pesada que ele tirou Eu não tenho absolutamente nada pra fazer Eu tenho que colocar uma coisa pra Ser alvo Eles voltam no final Eu não vou colocar ele Não vou colocar isso Não sei se eu vou usar tudo isso num turno Eu dei muita vantagem pra ele Ele tem muita carta na mão Então isso pode ser um grande problema Obviamente eu não sei Tirando as cartas da minha época Eu não sei nada Das cartas atuais Caraca Posso fazer uma play aqui O que que isso faz? Caraca custa um 3 a menos Mas morrem no final do turno Isso não é muito bom Deixar na Board Eu não queria trocar esse bicho Quanto que ele vai ficar? 4, 6 4, 6 12 Ele vai ficar 12, 12 Ele acabou de gastar Eu vou ganhar um Draco 5, 5 E tudo isso vai voltar Então eu vou torrar tudo nele Bom Eu ia Eu ia trocar no bicho dele Porque é muito perigoso deixar isso na Board Mas não tem como Mas não tem como Um 12, 12 Não bater na face Ele gastou uma remoção pesada Já E tipo Meu Draco ficou na mesa Por bastante turno Sei lá Uns 2, 3 turnos Ele vai ter que gastar Ele vai ter que gastar Outra remoção pesada nisso Se ele tiver Se ele não tiver Eu já achei pra mim já Tá Ele vai fazer alguma outra coisa com isso Porque eu tenho medo Caraca ele provocou Ele não eliminou Ele não quer que isso morra É isso? Ah tá Entendi Bom Mais remoções gastas Eu vou colocar em Sera Porque ele acabou de gastar outra remoção E isso ainda tá na Board E isso é perigoso Queria que eu dê o 5 de dano em tudo Mas tudo bem É aí Eu já não vou conseguir tirar mais Bom Se ele gastou isso Ele não vai conseguir tirar a Missera E se ele não conseguir tirar a Missera É GG pra mim Pode? É GG Essa hora que a gente faz o que? Calma O que que é isso? É óbvio que a gente só disputa no final Porque eu não vou ficar ouvindo o cara No partido Eu sempre faço isso Mas enfim gente É isso Eu quero mostrar pra vocês Só essa carta Que eu achei muito da hora E Eventualmente Eu quero que isso dure Eu quero manter Como eu falei Eu tinha falado em uns vídeos atrás Aí no canal Que eu queria manter Vou botar o Liga Redstone E manter Essa nova expansão Então eventualmente Eu vou trazer um videozinho Então É isso Mas tá aqui Logo logo Eu vou mostrar pra vocês O Mecha Jalaxus Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse videozinho Então fica a dica aí Essa carta é excelente Tipo toda vez que você joga Cai um São esses decks aqui Já que eu tô aqui Você clicar em novo deck Sei lá Vamos de mostrar o deck Do que eu acabei de jogar Sacerdote É esse daqui Que eu tava jogando Tá vendo ó Tem Sera Você não precisa ter as cartas Pra eu jogar Nem tem a maioria das cartas Ó tem arma lendária Então é exatamente Bc igual a esse deck Então só de você ter Aquela carta Você já vai ter Né Vários decks Pra todas as classes Então o principal objetivo Que é novo É muito bom aprender Você aprende em tudo E é sei lá Uma carta divertida de ideia Mas enfim É isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse video Não esquece Não saia desse video Sem deixar seu like Ajuda muito O canal É muito importante Então por favor Deixe seu like Tem vídeo no canal Todos os dias Meio de e-mail Então inscreva-se aí E é isso Me siga no Twitter Twitter.com Barra Força XDS É mesmo O pessoal tirou a lendária É a mesma Mesmo de tudo Tudo Meu é Força XDS E é live Na Twitch Também é Força XDS E eu acho que é isso Valeu Falou Até o próximo vídeo